Mais uma do Gunak, então pega a visão Esse é o Gunak, o brabo do Mandelão Atenção, chamando o mais brabo da tropa Mas esse é o DJ Gunak, ele se deixa Colola sacaba Colola sacaba Toma peru, puta vai tomar pica Aceita trava, bater no siririca Pensar que eu sou novo, vida não complica Cabuceta bate por cima, sei que ela para na posição Toma botadão, sucadão, ela para no chão Sempre na disposição Pede que eu te doidão, receba meu peru durão Ela para na posição Toma botadão, sucadão, ela para no chão Sempre na disposição Pede que eu te doidão, receba meu peru durão Vem, vem me andar, não doze, me tromba no pico Depois da escadinha Vem aqui no prédinho, pode ser cativa Bem na vielinha Hoje é dia de caô Pode chamar tuas amigas Vá novinha, tu é bola Fica de quatro se pina De travo, quem tá cantando Vá novinha, guicando por cima Caralho Xeracão, Xeraquinha Oi Xeracão, Xeraquinha O piranha, hoje cê tá fodida Vá foda, meu pele a pele No meu pão sem cabecinha Piranha Xeracão, Xeraquinha Oi Xeracão, Xeraquinha O piranha, hoje cê tá fodida O piranha, hoje cê tá fodida Então vê se dela toma, ela quica no beco do singa que ela toma pica Então vê se dela toma, ela quica no beco do singa que ela toma pica Vem, vem me andar, não doze, me tromba no beco depois da escadinha Só vê se dela toma, é tipo pretinha, o foda e cicatinha, cabem na vielinha O piranha, hoje cê tá fodida O piranha, hoje cê tá fodida Mais uma do Gunac, então pega a visão Esse é o Gunac, o brabo do Mandelão Atenção, chamando o mais brabo da tropa aí Mas esse é o DJ Gunac, ele se deixa Colola a sacaba Colola a sacaba Toma piru, puta, vai tomar pica Aceita trava, bater no siririca Pensa que eu sou novo, vida não complica Cabuceta, bate por cima, sei que ela para na posição Toma botadão, sucatão, ela para no chão Sempre na disposição Pede que eu te doidão, receba meu pirudurão Ela para na posição Toma botadão, sucatão, ela para no chão Sempre na disposição Pede que eu te doidão, receba meu pirudurão Vem, vem me andar, não doze, me tromba no beco depois da escadinha Vem, vem aqui no prédio, pode ser cativa, bem novinha Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Vem, novinha, tu é bola, fica de quatro se pina De trabalho que tá cantando Vem, novinha, guicando por cima Caralho, xeraquinha, 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 xeraquinha Fudendo pele a pele, o meu pão sem camisinha Piraia, xeraquinha, xeraquinha, xeraquinha Ô piranha, hoje cê tá fodida Ô piranha, hoje cê tá fodida Vem, vem me andar, não doze, me tromba no beco depois da escadinha Sobe, sobe aqui pro Fredinho, pode ser cativa, bem na vielinha Ô piranha, hoje cê tá fodida Ô piranha, hoje cê tá fodida